Boa noite pessoal, bem-vindos ao canal do Fábio Girão no Youtube. Meu nome é Bianca Patacho, venho aqui a convite dele para fazer para vocês o review do iPhone 6. Então, vamos lá. O iPhone 6, ele foi um dispositivo bem esperado. A partir do momento que os primeiros blogs começaram a comentar sobre o lançamento do próximo iPhone, já começou todo aquele borburim na internet, do que ele vinha de novo, o que ele traria de novidade, qual seria a tela, como seria a câmera, quais seriam as novas performances. E aí, eu venho aqui para mostrar um pouquinho do que trouxe o iPhone 6 e para passar, principalmente, as minhas impressões sobre o telefone. Eu tenho esse telefone há mais ou menos um mês. Eu sou Apple maníaca, gosto muito dos produtos da marca. E uso o área do iPhone desde o 3GS. Então, vamos começar a falar de um ponto que foi super comentado, super esperado, e que eu, particularmente, gostei muitíssimo. A tela. Então, a tela, ela ficou maior. O iPhone 5S, ele tinha uma tela de 4 polegadas, e o iPhone 6, agora, ele traz para a gente uma tela de 4,7 polegadas, que, segundo os especialistas, resulta em 17% a mais de resolução. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui o 6, que é o que a gente vai falar hoje, trouxe o 5C, e trouxe o 4. Como vocês podem ver, é uma boa diferença de tela. O 4 é pequenininho, o 5C já deu uma esticadazinha vertical, e o 6 já aumentou consideravelmente o tamanho da tela. Na minha opinião, melhorou muito, porque quando você pegava outros equipamentos do top dos Sony Z3, do top do LG G2, do HTC, você sempre pensava, nossa, como a tela maior é mais confortável, confortável para você navegar nas redes sociais, confortável para você ler um livro. E o iPhone, ainda que a tela fosse confortável para você usar nos bolsos das calças e tudo, a tela ficava deixando a desejar. Então, a Apple veio trazer esse novo tamanho de tela para concorrer com os outros tops das outras marcas. E eu acho que ela foi muito feliz nessa opção, porque realmente agradou bastante. Então, assim, esse é o 6. Olha a diferença para o 5C. Bastante coisa, né? Para o 4, então, nem se fala. Mas, então, essa tela nova do iPhone, além dela ser maior, ela tem um efeito visual diferente. Ela me parece mais nítida. Ela tem essas bordinhas aqui, não sei se dá para vocês verem, A bordinha é arredondada. Se encaixa perfeitamente nesse acabamento de alumínio da lateral. Aqui, o meu, eu coloquei ainda uma película de vidro temperado para evitar os arranhões do cotidiano que a gente usa. O acabamento, impecável. Capricho total nas laterais arredondadas. O botão do stand-by, que antigamente ficava na parte superior, agora veio para a lateral. O que, para mim, é muito confortável para quem usa o telefone manuseando com uma única mão. Ficou bem mais bacana. O acabamento todo arredondado. Está vendo? Muito bem acabadinho. A traseira também é muito bonita. A câmera é que veio com essa protuberançazinha para fora. Mas, para mim, não faz a menor diferença. Não me atrapalha em nada. Eu, geralmente, uso com uma capinha apenas para proteção mesmo. Mas, nota 10 para o acabamento. Sobre o processador. Agora, o processador é um Apple A8 Dual Core de 64 bits, que também, segundo os especialistas, garantem 25% a mais de desempenho e 50% a mais de velocidade nos gráficos. A API gráfica também foi elevada para jogar, para rodar os jogos mais pesados e detalhistas. A conexão 4G LTE agora suporta bandas diferentes, incluindo o Brasil. Porque, antigamente, pelo menos quando eu tinha o meu 5S, e eu tenho um plano da Nextel de 4G, eu não conseguia pegar 4G em lugar nenhum. A gente mora na zona da Leopoldina, no Rio de Janeiro, e eu simplesmente não conseguia pegar o 4G em lugar nenhum, ainda que eu tivesse a disponibilidade no meu plano. E aí, eu vim para o iPhone 6, perdão, vim para o iPhone 6, e aqui, ativar o 4G, não sei se dá para vocês verem. E aí, quando eu comecei a utilizar o 4G no iPhone 6, e eu fui para os bairros ali da Zona Sul, da Barra da Tijuca, rapidinho eu consegui pegar o 4G. Ainda que no meu bairro não pegue legal, eu verifico que realmente, agora, a tecnologia funciona. Outro ponto que a gente vai comentar aqui é a câmera. A câmera são os mesmos 8 megapixels da anterior, mas, segundo eles, o segredo são os processadores, o sensor e os recursos adicionais. Esse novo sensor, que eles chamam de Focus Pixel, consegue identificar a variação de iluminação e faz a compensação do foco automático. Então, quer dizer, as fotos, elas terminam saindo com uma melhor qualidade. Eu sempre fui muito fã da câmera do iPhone. Gosto muitíssimo. Acho que a tendência é só melhorar. Não acredito que ela substitua uma câmera profissional. Não é para tanto. Mas a qualidade das fotos batidas pelo iPhone são incontestáveis. São realmente muito boas. Uma coisa também que eles incluíram agora é o temporizador, quando você quer bater foto. Antigamente não tinha. Você pode agora temporizar. Bota lá 3 ou 10 segundos, aperta para bater a foto e ele faz o disparo. Outra coisa que eles incluíram a função time-lapse para você poder bater quadro a quadro de uma determinada foto em movimento. Também muito interessante. Quanto aos vídeos, agora eles gravam em até 1080p e em câmera lenta com até 240 quadros por segundo. Falando sobre o Apple Pay e o NFC. Esse recurso, ele foi incluído no iPhone, mas até o momento ele não está disponível. O Apple Pay vai ser uma ferramenta para pagamentos sem cartão de crédito físico. Mas ainda não está disponível. Parece que nos Estados Unidos eles estão começando a firmar os contratos com algumas empresas, como por exemplo o McDonald's. Mas aqui no Brasil a gente não tem sequer previsão de quando isso vai começar a funcionar. No iPhone 6, o NFC, ele está localizado nessa região superior aqui. mas ele é um recurso que provavelmente só vai começar a funcionar efetivamente com o lançamento do Apple Watch. Por enquanto, ele é um recurso que não está habilitado. Não adianta você tentar parear ele com um fone NFC ou com um relógio da NFC porque ele não reconhece. Eu já fiz o teste com o meu relógio Sony SW2 não funcionou. E já fiz o teste com um fone da Sony também que tem NFC e não funcionou. Agora um ponto bem importante. A bateria. Desde que o Fábio fez o unboxing do iPhone 6, tem chovido perguntas falando sobre a bateria. Segundo o fabricante, essa bateria do iPhone 6 ela foi projetada para durar 14 horas de conversação. Mas particularmente, para mim, a bateria continua durando pouco. Continua sim sendo um ponto negativo do iPhone. Eu carrego o meu toda noite. E eu carrego mais ou menos, boto para carregar 11 horas, meia noite, carrego a madrugada toda e eu começo a usar ele por volta de 8 e meia, 9 horas. Eu uso ele com tudo ligado. Bluetooth ligado, GPS ligado, tudo que é acessório ligado. Geralmente, por volta das 14, 15 horas, a minha bateria já está abaixo dos 20%. Eu coloco ela para carregar, eu completo a bateria até os 100%, depois eu continuo usando ele normalmente e aí ele vai durar mais ou menos até lá pelas 22 horas. Então, quer dizer, para mim, que já sou usuária há bastante tempo, não mudou muita coisa. O iPhone continua assim, sendo necessário que você tenha uma bateria externa ou que você ande sempre com um carregadorzinho na bolsa ou dentro do carro, porque se você precisar, o iPhone vai te deixar na mão. A bateria continua sendo, sim, um ponto negativo. Agora eu vou falar um pouquinho do iOS 8, dos novos aplicativos, das novidades que vieram nos aplicativos no iOS 8. O e-mail. Gostei muito, muitíssimo, da facilidade no e-mail agora. Você quer deletar um determinado e-mail, você puxa para a lateralzinha aqui e ele, rapidinho, deleta o e-mail ou deleta ou se você não quer deletar, você vai lá responder, encaminhar, sinalizar, marcar como não lido, mover para o spam, notificar, ou você pode, simplesmente, sinalizar esse e-mail para depois você ler com calma. Muito interessante. Outra coisa legal que veio para o iOS 8, clique duplo, você clica duplo no telefone e aí você pega todos os aplicativos que estão funcionando em segundo plano, você pode fechá-los ou você pode pegar suas ligações recentes aqui, na bordinha superior. Um outro aplicativo muito legal, o aplicativo Saúde, eu também acredito que esse aplicativo está incompleto, porque muitas outras funções estarão disponíveis a partir do lançamento do Apple Watch, que vai fazer link direto com muitos aplicativos para esse programa aqui de saúde. Mas de cara, o que eu achei legal é você preencher essa ficha médica, você preenchendo essa ficha médica aqui, depois, quando você está com o seu telefone bloqueado e por qualquer motivo você perdeu, aconteceu um problema seu e a pessoa não tem como abrir no seu telefone, não sabe a senha, não tem como entrar no seu telefone, ela vem aqui na emergência e se você tiver criado a sua ficha médica, ela vai estar aqui, disponível para a pessoa poder acessá-la. Então, ou ele liga para a emergência ou ele acessa a sua ficha médica e ele consegue ligar para os contatos de emergência que você deixou previamente programado. Isso é uma sacada muito legal. Falando sobre o aplicativo de fotos, o aplicativo novo de fotos ele permite que agora você possa fazer uma determinada edição. Você vem aqui, você pode colocar a foto mais quente, mais fria, você pode mexer completamente na cor da foto. você tem agora vários outros recursos que foram incorporados e que anteriormente não estavam disponíveis. Uma outra coisa também que eu acho que foi muito boa sacada é que agora você consegue abrir a foto e você vai saber logo aqui em cima a data e a hora em que você bateu a foto. então às vezes você está procurando uma determinada foto e você não sabe ao certo quando aconteceu aquela situação mas com a data e a hora você já consegue até para procurar é mais fácil. Você de repente está procurando uma foto que você sabe que você bateu nesse mês ou que você sabe que foi vamos supor há três meses atrás e em vez de você ir procurando você já vai descendo com mais rapidez e para ali mais ou menos na altura do mês em que você está procurando a foto. Outra novidade entrou aqui nas mensagens agora aqui nas mensagens eles se incorporaram a opção de você mandar uma mensagem de áudio bem parecida com a mensagem de áudio que a gente consegue mandar pelo WhatsApp também é interessante embora eu particularmente não use muito porque eu prefiro usar o WhatsApp sobre o teclado agora o teclado é mais inteligente com sustentão de palavras você vai digitar determinada frase e ele automaticamente já te faz a sugestão de uma palavra parecida similar com o que você está digitando um recurso que quem tem Android já via experimentado há um certo tempo mas que realmente a Apple acertou em incorporar porque vale a pena outra coisa interessante que eu gostei nesse iOS 8 é o compartilhamento familiar que antigamente não tinha e agora eles acrescentaram nesse compartilhamento familiar você pode compartilhar suas compras com até seis membros da sua família e outra coisa se você tem um telefone que você deu para o seu filho para o seu sobrinho para qualquer pessoa menor de idade ainda que ela seja menor de idade você cria para ela um id da Apple e vincula sua conta de modo que você vai dividir com ela o que você tiver comprado e se ela quiser fazer qualquer compra mesmo com o id dela chega uma notificação para você que é o administrador da família e você libera a compra ou não porque afinal de contas o cartão de crédito que está adicionado lá é o seu mas é interessante porque pelo menos você tem a possibilidade de estar liberando a compra ou não para aquela pessoa menor de idade outra coisa legal o iCloud Drive que eles deram vamos dizer assim um upgrade no iCloud mas particularmente eu ainda sou fã do Dropbox eu indico para quem não conhece o site é o www.dropbox.com você baixa o instalador instala no seu pc instala nos seus celulares e todos os seus arquivos vão estar ali sincronizados 24 horas por dia eu já sou usuária do Dropbox há algum tempo e eu sinceramente não sei viver sem ele todos os meus arquivos estão lá dentro e eu gosto muitíssimo outra coisa muito legal que eles incorporaram é a integração multidispositivos então se você tem um iphone e você tem vamos supor um ipad no meu caso aqui eu tenho um ipad mini vamos supor que eu estou em um determinado cômodo da minha casa e eu estou lá lendo meu livro com ipad e uma pessoa liga para o meu iphone e meu iphone está lá em outro cômodo poxa eu vou ter que largar o que eu estou fazendo sair correndo para poder atender o iphone não se eles estiverem na mesma rede wi-fi ele vai tocar o seu ipad vai tocar a ligação do iphone você vai poder atender do seu próprio ipad muito legal outra coisa se você tiver um mac e você começa a fazer um texto escrever um texto no ipad automaticamente você pode continuar pelo mac você abre lá o mac abre o mesmo dispositivo o mesmo aplicativo que você estava trabalhando e você vai continuar o trabalho que você estava fazendo que antes estava num dispositivo no outro sem nenhuma interrupção também é uma coisa que facilita bastante a nossa vida então pessoal eu tentei aqui destacar os pontos principais do iphone eu espero que tenha ficado claro para vocês eu espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem alguma dúvida alguma sugestão manda para a gente a gente vai adorar a participação de vocês se eu tiver também esquecido de falar algo ou se vocês acharem que eu deveria aprofundar em alguma questão manda um feedback para a gente então quem gostou curte comenta compartilha a gente mais uma vez agradece a audiência vamos colocar assim de vocês e esperamos voltar com mais novidades em breve uma boa noite para todos fiquem com Deus e até a próxima tchau